Estamos com o Rafael Matos. Ele acaba de ganhar o jogo. Sua dupla é um espanhol nesta oportunidade. Ele está no Córdoba Open participando, mas também é da seleção de Brasil que estiveram jogando Copa Davis e também vem de jogar aberto de Austrália onde ele conseguiu ganhar uma dupla mixta por primeira vez de Sudamérica ou aberto de Austrália. Vamos dar a bem-vinda a ele. Bem-vindo a Córdoba. Rafael, como você está? Você se entende aqui nesta cidade? Obrigado. Bom, me sinto muito bem aqui. Meu terceiro ano jogando este torneio. O primeiro ano que eu joguei, joguei com o Felipe Medellini, meu grande amigo. Jogava com ele em alguns torneios. Foi o nosso primeiro título juntos. Então, me sinto muito bem. Gosto muito do torneio. A organização é impecável. Tem tudo para os jogadores e gosto muito daqui. Vocês ganharam o jogo agora para a semifinal? Sim, foi um jogo bem intenso. O final foi 13-11. Super tie-break. Dupla é sempre assim. É bem justo os jogos. Mas bem feliz com a vitória. A gente jogou muito bem o primeiro set. No segundo set hoje a gente manteve um bom nível. Eles que elevaram um pouco e acabaram conseguindo um break ali no final do segundo set. E o tie-break bem apertado o tempo inteiro. A gente teve um 6-8 abaixo. Joguei bem um ponto e depois foi indo ponto a ponto até o fim. Mas bem feliz com a vitória. Como a gente conseguiu fazer bem nos pontos importantes ali no final. Você acredita que vão ser campeões aqui em Córdoba? Ah, tem que acreditar. Se eu não acreditar, quem que vai, né? É. Você tem 27 anos. 27, é. E é novinho dentro da seleção de Brasil para a Copa Davis. É, na verdade toda a nossa equipe é bem jovem. Acho que isso é um ponto bem positivo. A confederação e o capitão decidiram renovar a equipe para apostar daqui a uns anos. Daqui a pouco a gente chegar num grupo mundial, quem sabe. A gente é uma equipe bem jovem, bem unida. Todo mundo trabalha duro e espero que todo mundo siga bem para levar o Brasil onde a gente quer. Você conseguiu com o Felipe o ponto de play-off, que era mais que importante para continuar o jogo. Logo, em setembro, tem que esperar quem vai ser o rival. Sim, a gente joga... Eu gosto muito de jogar com o Felipe. Era o terceiro ponto decisivo, então sabia que era importante. Sempre foi a minha primeira Copa Davis em casa, então tinha essa pressão a mais também. E fechar o confronto também sempre traz uma pressão, uma certa pressão. Mas a gente conseguiu lidar bem com esse momento ali que foi apresentado. E agora a gente joga contra a Dinamarca, saiu ontem. Confronto fora de casa. Tem o Rune, que é um baita jogador. Mas acho que nossa equipe é bem parelha. A gente pode fazer um bom confronto contra ele, sim. E ao aberto da Austrália, como foi o jogo com Luisa, Stephanie? Que vocês conseguem, por primeira vez, lograr um torneio de essa magnitude para a Sudamérica. É, sim, foi bem legal desde o primeiro jogo. Desde a United Cup, na verdade, que foi o primeiro jogo que a gente jogou juntos. Me senti muito bem com ela. Ela é uma baita pessoa, além de jogadora. A gente é bem parecido, assim, emocionalmente. Os dois são mais tranquilos, jogam pensando bastante, se comunicando bem. E a final em si foi bem emocionante. Estava bastante nervoso porque sabia o que estava em jogo. Mas muito feliz, muito feliz com esse título. E aqui em Córdoba, como você está se sentindo com o clima? Ah, está bem calor, mas estou acostumado com o Brasil também, que tem um clima parecido. Você é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre, mas estou morando em Balneário Camboriú, treinando em Itajaí. Ah, e tem muitas temperaturas, quente? Tem, tem calor, tem umidade, tem chuva, tem de tudo. Que parece a organização? É bom a organização do Córdoba Open? Ah, como eu disse antes, meu terceiro ano aqui, a organização é impecável, tem tudo para os jogadores. O hotel é muito bom, tem a comida aqui sempre, o transporte, os jogadores, é tudo muito bom, sim. Que conheces de Córdoba fora do torneio? Conheces de música, de comidas? Bom, aí não muito, que acaba, os dias têm sido bem cheios. Mas esse ano eu não fui, outro ano eu tinha ido em uma parrija livre. Gostou da carne? Gostei, gostei, a carne da Argentina é muito boa, eu sou de Porto Alegre, tem carne boa também, mas eu gosto muito do estado de Tira aqui da Argentina. Nossa, muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado.